...branco, ou seja, na noite tem a semente do dia, no dia tem a semente da noite, na estação que se aproxima já tem a semente da próxima estação e tudo é cíclico e tudo está se movimentando e não é que uma coisa é melhor do que a outra, é porque isso faz parte de uma totalidade. É tanto que quando ele ganhou o prêmio de cavaleiro de armas na Dinamarca, ele pediu para colocar o símbolo, que é o maior prêmio dado a cientista na Dinamarca, ele mandou colocar o símbolo do Ian e em torno do símbolo, da medalha que ele recebeu, tem lá os opostos que se complementam, aí você vê exatamente o encontro da ciência com a espiritualidade, que é exatamente isso que o Tom compartilhou para você. ...branco, ou seja, na noite tem a semente do dia, no dia tem a semente da noite, na estação que se aproxima já tem a semente da próxima estação e tudo é cíclico e tudo está se movimentando e não é que uma coisa é melhor do que a outra, é porque isso faz parte de uma totalidade. É tanto que quando ele ganhou o prêmio de cavaleiro de armas na Dinamarca, ele pediu para colocar o símbolo, que é o maior prêmio dado a cientista na Dinamarca, ele mandou colocar o símbolo do Ian e em torno do símbolo, da medalha que ele recebeu, tem lá os opostos que se complementam, aí você vê exatamente o encontro da ciência com a espiritualidade, que é exatamente isso que o Tom compartilhou para você. Tá?